Fala galera, beleza? Aqui Raskun quem fala Nós estamos no mais episódio de Homem-Aranha Galera, se você não se inscreveu no canal, se inscreva Deixe seu like, ative o sino de notificações Deixe seu comentário Vídeos novos todos os dias Muito obrigado galera, pelo apoio, tá? Salvei, acabei de salvar a galera aqui Nós estamos com uma novidade aqui, ó O uniforme do Homem-Aranha dos Vingadores aqui, ó Ver se não é, ó Aqui é o uniforme do Homem-Aranha dos Vingadores, ó Vou botar no modo foto rapidinho pra vocês verem Ó, que maneiro, ó Certo Então vamos lá pra missão, pelo que importa, vamos lá Então galera, normalmente se você não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like Seu comentário Ative o sino de notificações Muito obrigado e valeu Então no último episódio A gente viu que o Norman Osmo Pegou as coisas do Doutor Otto Certo? Ele pegou lá e E saiu levando as coisas E o Peter provavelmente está sem emprego Agora nós vamos lá Eu acho que encontrar a policial Que eu acho que é a Yulia o nome dela Esqueci o nome dela Vamos lá encontrar Aqui, aquela rua de Nova York Famosíssima Eu esqueci o nome Rola até uma batalha do Uma batalha no Homem-Aranha Espetacular Homem-Aranha 2 Aqui, acho que é nessa Nessa parte aqui dessa praça Aqui, ó Tem até um Tem até um tipo um palanque vermelho Onde ele salva um bocado de gente Que ia ser eletrocutado pelo Electro Quem conhece aí vai recordar, né? Quem viu o filme vai recordar Quem viu o cinema vai recordar O que é que está ocorrendo aqui? O que é que está ocorrendo aqui? Ah, tá O choque estava roubando o banco O que é que está ocorrendo para ele? O que é que está passando? Oh, isso aqui está tudo Hermann, há quanto tempo. Eu não sou advogado, mas eu acho que isso não é uma bola condicional. Opa, acho que estamos presos daqui. Quer brincar de verdade e liga-feira. Que tal o trato de soco? A briga vai ser soco na cara. Suas manoplas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser. Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de te prender de novo e falar de ciência. Galera, o Jota está poderoso, tá? Eu, tão jovem, de jota, você só é idiota. Você fala demais. Só isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico para o quanto uma pessoa deveria falar? E quem determina a proporção ideal de falar versus não falar? Faz difícil, galera. Como se mediria? Palavras por minuto? Filabas por segundo? Ou é mais, quantas palavras se usa para expressar uma única ideia? É tudo muito subjetivo. Pra mim, tem gente que devia falar até mais. Mas se você falar que tem um certo interioso, a pessoa, a pessoa... Agora eu vou perder aqui, pelo que eu estou vendo. Cala a boca! Encomenda pra você! Agora eu posso fazer mais estados. Por que você está fazendo isso, Herman? Por que você não fizer isso? Morri, galera. Difícil. Personagem mega forte. Vamos para a segunda tentativa. Vamos para a nossa primeira luta. Eu, tão jovem, de jota, é só idiota. Você fala demais. Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico para o quanto uma pessoa deveria falar? E que determina a proporção ideal de falar versus não falar? E também, como se mediria? Tá, agora eu posso fazer mais estrago. Por que você está fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar! Fica parado! Se pedir com educação, talvez. Vamos esperar ele cansar, galera. Para poder acertar ele. O que foi assim? Se você abrir o jogo, eu te ajudo. Se você quer mesmo me ajudar, então deixa eu pegar o dinheiro. Foi mal, não vai rolar. E aí E aí Sabe, as pessoas nem usam mais bancos. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar bancos... Tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para, para, para! Ei, qual é, Herrmann? Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Tá, pega isso com a cara! Você tá me assustando, Herrmann. Você não costuma ter medo das pessoas. Meu licença, esses caras são pessoas. Pode dizer qualquer coisa por trás das máscaras. Espera, você disse máscaras? Deixa eu for atingir. Esses mascarados, pra que eles querem o dinheiro? Eu sei e nem ligo! Quando eu acabar o serviço, eu vou fora! Achei a última sequência. É a última sequência. Se desistir agora, a gente te protege! Nem pensa! Você não ouviu o que eu vi! Vai correr! Seu filho, dane! Dá a última chance de dormir. Agora é sério mesmo! É bueno. Para de se meter! E aí E aí Agora é a última última chance Sério E aí E aí E aí E aí E aí Você provocou essa ruína literalmente Nossa, ele estava com medo e desesperado. Esses demônios de repente estão por todo lado. Beleza, Yuri. O Shocker é todo seu agora. Muito bem. Temos uma cela especial pra ele na balda. Vamos garantir que ele fique preso desta vez. Aliás, eu tenho quase certeza de que ele está trabalhando pra gangue de demônios. Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim Diário Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui Falou e valeu